Ela agora mora só no pensamento ou entendo firmamento Em tudo que no céu viaja pode ser um astronauta Ou ainda um passarinho ou virou um pé de vento Pipa de papel de seda ou quem sabe um badãozinho Ou estar um asteroide pode ser a estrela da ava Que daqui se olha pode estar morando em Marte Nunca mais se soube dela desaparecer Música 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 Música